Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o pronunciamento feito ontem, dia 29 de julho, pelo presidente Trump, que acusou a Alemanha de delinquência com relação aos seus gastos militares e que por isso retirará 12 mil soldados americanos daquele país. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional especializada em calçados impermeáveis de alta performance, sempre preocupado com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Conheça a variada linha de produtos no site cujo link está aqui na descrição e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. Houve uma época no auge da Guerra Fria em que a Alemanha Ocidental era a linha da frente no confronto ideológico entre o capitalismo e o comunismo que separava a Europa e o mundo. Naqueles tempos, os Estados Unidos chegaram a manter na Alemanha o impressionante número de 250 mil militares, com outros 200 mil pertencentes a países como o Reino Unido, a França e também o Canadá. Com quase meio milhão de soldados estrangeiros, a Alemanha era um dos países mais militarizados do planeta. Mas a partir de 1991, com o desmoronamento da União Soviética, tudo começou a mudar. A cortina de ferro que separava a Europa desapareceu e países que antes faziam parte do bloco soviético, agora são membros plenos da OTAN. Com a Alemanha perdendo para países como a Polônia, a Lituânia, a Estônia e a Letônia, a sua posição de linha da frente contra os russos. Isso levou a um relaxamento generalizado em termos de gastos militares, e a Alemanha passou, no espaço de menos de duas décadas, de um dos maiores orçamentos militares do mundo, para o país com um dos menores orçamentos militares em termos percentuais do PIB dentre todos os países membros da OTAN. Isso resultou numa situação insólita, com a Alemanha tendo em seu arsenal as mais avançadas e espetaculares máquinas de guerra, como caças Eurofighter Typhoon e blindados como Leopard 2A6. O resultado direto do grande investimento no setor da defesa, feito antes do início do governo de Angela Merkel. No entanto, após tantos anos de desinvestimento no setor, o que se vê hoje em dia é um baixíssimo nível de prontidão, com muitos desses meios exigindo, em média, vários dias, ou mesmo várias semanas, até serem colocados em condições de operação. A situação chegou a um ponto tal que a Força Aérea Alemã, apesar de contar com 140 caças Eurofighter Typhoon, esteve por diversas vezes entre 2018 e 2019, incapaz de defender o seu próprio espaço aéreo, dependendo de caças de outros membros da OTAN, para missões de interceptação de aeronaves suspeitas. A Marinha Alemã, que já teve a maior e mais temida frota de submarinos do mundo, esteve durante vários meses, também entre 2018 e 2019, sem nenhum submarino em estado operacional, com todos se arrastando em lentas obras de reparação nos estaleiros. De acordo com alguns analistas, isso é o resultado de uma mistura de comodismo, com os Estados Unidos mantendo naquele país, nesse momento, quase 36 mil militares. E também o resultado de uma política de desinvestimento no setor da defesa, um dos pilares do governo de Angela Merkel, que está no poder na Alemanha desde 2005. Isso levou a duras críticas do presidente Trump, que desde 2017 vem cobrando dos europeus uma maior participação na defesa do seu próprio continente, com os Estados Unidos bancando a maior fatia dos gastos da OTAN. Além disso, a Alemanha mantém um percentual de investimento na defesa, muito abaixo do limite proposto pela OTAN, que é de 2% do PIB, com os alemães investindo nesse setor apenas 1,3% do seu produto interno bruto. E ontem, dia 29 de julho, após anos de cobranças, o presidente Trump resolveu finalmente agir, dizendo pelo seu Twitter que a Alemanha, além de pagar bilhões de dólares por ano para a Rússia pelo gás natural, está sendo delinquente com os seus gastos militares. Com o presidente Trump concluindo que, por isso, irá retirar 12 mil soldados daquele país. De acordo com o secretário da defesa, Mark Speer, o número de militares americanos na Alemanha se reduzirá de 36 mil para 24 mil, com 5.600 sendo reposicionados em outros países europeus, muito provavelmente a Polônia e os países bálticos, países que estão muito mais empenhados na sua defesa do que a Alemanha. Com os restantes retornando para os Estados Unidos, militares que, muito provavelmente, no curto e médio prazo, retornarão para a Europa em regime de rotação, ou serão enviados para a Ásia para conter a expansão agressiva da China na região. Mas o presidente Trump disse que se a Alemanha mudar e voltar a investir pesado na sua defesa, esses militares poderão retornar ao país ou, se for o caso, podem nem sequer sair. O plano envolve também a relocalização de alguns quartéis generais, com alguns saindo da Alemanha e indo para a Bélgica. E está previsto até mesmo que um esquadrão inteiro de caças americanos se mude da Alemanha para a Itália. Setores na Alemanha já reagiram a esse anúncio, referindo que terá um grande impacto não apenas na economia, mas também na própria defesa do país. Mas como o presidente Trump referiu, tudo dependerá da Alemanha. Mas uma coisa é certa. O tempo em que os Estados Unidos bancavam a segurança de todo o continente europeu está mesmo chegando ao fim, com os americanos muito mais preocupados com outras ameaças no Pacífico. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.